Bota a cara rajada matei, nego 360 perfeito, liga só capa, não miro no peito, eu sempre rusho nesse tiro treino, x2 se cria, você não aguenta, rushei na ta cara de mp40, dois cara mochila, camisa sangrenta, só tiro na cara e se espela, não tem, ele vai tentar comigo mas não vai conseguir, atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit, nem ativa no aloque ele vai conseguir, maqui está no teu capa, sua vida por um hiki, nego busca Ted Lloyd, garanta é fácil, não me chamando de sniper, pique atirador de elite, nego busca Ted Lloyd, cê viveu a skin, monta a aprientação insana, rápida e goblou no Henrique, se senta fudido, se cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot, e eu subindo 3 capas de fama, é o anjo legal que eu uso no ponte, se senta fudido, se cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot, e eu subindo 3 capas de fama, é o anjo legal que eu uso no e eu subindo 3 capas de fama, eu subindo 3 capas de fama, é o anjo legal que eu uso no